Eu vim aqui agora pra Feira Hippie porque tem Feira Hippie hoje, tem Feira Hippie até domingo e eu tô aqui com o Valdivino, que é o presidente da associação. Valdivino, conseguiram, lutaram e conseguiram que a Feira Hippie começasse a funcionar hoje porque é um fim de semana muito especial, né? Boa tarde. Boa tarde, Cristal, né? Já recebeu o carinho de todo mundo. Boa tarde, Oluares. Graças a Deus, a gente tá aqui com o documento. Desde o dia 22, nós vem nessa negociação com a Prefeitura pra que nos doasse, né? Liberasse essa sexta-feira, sexta, sábado e domingo pra gente poder tá aí equilibrando as nossas dívidas, né? Que a gente vem acumulando ao longo dos dias. Então, quero deixar aqui, primeiramente, um convite pra você e pra todos que estão nos assistindo que vai ter sorteio de brindes, muitas coisas boas no decorrer de até domingo. Então, é isso. Eu costumo dizer o seguinte, vamos todos dar as mãos, tomar cuidado com esse vírus e trabalhar, mas de forma segura e responsável. Às vezes, querer só trabalhar de qualquer forma, não dá. Tem que ter segurança, porque é vidas. E ó, e um abraço pra você. Tô te esperando aqui na Associação da Feira Hippie. Ô, Valdivino, a gente tá aqui, ó, o Cíndio, ele mostra aqui. Isso aqui é um aperitivo pra quem vier fazer compras aqui na Feira Hippie amanhã. Valdivino disse que vai ser coisa bem simples. Você vai fazer uma pergunta ali no microfone e quem souber, responde, vem aqui, responde. E ganha o seu brinde. Vai ser aquele sorteio fácil. Por exemplo, qual a cliente que é mãe e teu nome é Maria. Aí tem que ver a Maria. Quem estiver mais próximo da rádio, ela vai... Quem é o nome, qual o nome do apresentador do Balanço Geral? Isso, Oloares. Então vão ser perguntas fáceis. Muito tranquilo. Pra poder presentear. Valdivino, só pra gente poder confirmar aqui, porque a gente sabe que o Dia das Mães a gente vende bastante. E a Feira Hippie, ela teve aí por um tempo fechada e tal. Então, essa possibilidade de vocês abrirem na sexta-feira é um respiro a mais pros seus feirantes, né? Isso mesmo, é um respiro a mais de 30%, 40%. Hoje tem pessoas que já tem pouca mercadoria pra vender domingo, porque domingo é só o varejo. Então, aqueles clientes de atacado dessas pessoas, já procuraram eles hoje aqui na Feira Hippie. Então, eu tô muito feliz e peço a Deus que essa sexta-feira volte pra nós um dia definitivamente. Oloares, ó, não tem desculpa, porque a Feira Hippie funciona até às sete, amanhã, seis horas da manhã já tá funcionando. Domingo até três horas da tarde, ou seja, se você trabalhou o fim de semana, fala assim, olha, só tem domingo, mas domingo já é o Dia das Mães. Vem pra cá no domingo de manhã, já olha aqui a roupinha da mamãe, porque tem muita coisa boa e vale a pena. E vamos movimentar o comércio, né, Valdivino? Isso mesmo, vamos movimentar o comércio. E oloares, obrigado a TV Record, a família Record, por tá aí dando esse espaço pra nós. E eu gosto de te ver dançando, viu? Hoje termina o programa dançando.